Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cris e estou de volta com o quinto episódio de Miss Pac-Man Made Madness. Vamos continuar aqui então no mundo da neve. Na fase passada eu mostrei pra vocês essa fase bônus, né? Bônus Round e agora vamos na quest aqui. Pac-Food Tickles, Stombe Pickles, olha que nome, nada estranho? Deve ter algum significado aí que eu não sei. Então já vamos deixando o like no comecinho do vídeo pra não esquecer. Lembra aí dessa fase. Olha aí. Olha os gritos. Enfim, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. E vamos curtir essa série bem doida que eu tava querendo trazer pro canal faz um tempo. Aí teve uns inscritos que pediram aí. Aqui está. Agora vocês vão ter que assistir tudo, hein? Quero nem saber. Tô brincando. Acho que esse bichinho solta fogo, se eu não me engano. Vamos ver. Olha lá, ele viu. Ah, ele só corre atrás. Ah, musso! O tamanho do labaredo de fogo dele. Isso é doido. O bom é que ele não ressuscita. Beleza, completamos essa área aqui. Ixi, já levei uma... Aqui você escorrega, ó. Aqui você não consegue parar ali no meio, não. Aqui você pode parar, ó. Ali não. Da onde ela cai, você pode parar. Nossa. Ô, burro. Pega o coração e se mata depois. Nossa. Pera aí, muita calma, senão eu vou acabar morrendo aqui. Não morri nenhuma vez ainda nessa série aqui. 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 Vamos ver, vamos tentar. Vamos tentar zerar sem morrer. É uma metinha besta, mas se morrer, morreu. Porque até agora eu não morri? Então vamos tentar. Aí dá pra colocar no título aí, ó. Zerando Miss Pac-Man. Made Madness sem morrer. Aqui é o seguinte, gente. A gente vai tacar um bloco de gelo no buraco de lava. Você sabe o que acontece com o gelo e lava, né? Então. Então você tem que passar correndo. Ó, enquanto tá pretinho, você pode passar. Daqui a pouco... Ah, isso já não pode passar daqui a pouco. Nossa. E vou tomar cuidado pra não pisar na lava ali também. Porque ali você pode pisar. Vamos só pegar esses dois aqui. Minha vida tá bem precária. Precisa tomar cuidado. Vamos esperar só que esse fantasma nasce ali. Nasceu. Deixa eu pegar uns pontos aqui. Aí dá tempo da gente fazer o esqueminha aqui, ó. Jogar os blocos de gelo ali. Virou. Ó, maravilha. Aí dá pra... Deixa eu pegar esses dois aqui, ó. Esses aqui, acho que... Ah, eles renascem. Tem ali, ó. A casa que eles renascem. Esse bloco só tá aqui por causa que você queira voltar pro outro lado. Mas... Não é o meu caso. Então, vamos seguir em frente. Vamos só pegar esse aqui? Aí. Aqui? Cai pedra também? Não. Aqui é... Ah, cai pedra sim. Vamos ver de onde cai essa pedra. Nossa, essa aqui. Ela pega se você ficar ali sim. Vamos esperar. Bem complicadinho aqui, ó. Beleza. Pega aqui e vem. Ó, ó. Ó. Ó, ó. Muita calma. Pra jogar esse jogo, você tem que ter paciência. Você tem que saber esperar... Agir na hora certa. Ui, quase, hein? Coração aqui. Muito bom. Muito bem-vindo. Aqui você tem que passar correndo. Que nem um doido. Aqui temos um puzzle. Só que um puzzle com inimigos. Oi. Vixe, aqui. Deixa eu pensar. O que... O que deve ser feito. Tá. Eu tenho que jogar o bloco de gelo nesse buraco? É isso? Tá. Aqui eu jogo aqui. Jogo aqui. Tá. Mas pra isso eu preciso passar por cima. E por cima eu tenho que ativar esse aqui. Bom. Eu acho que é isso. Vamos ver. Aqui. Não, não, não. Não, não. Aqui. E aqui. É isso? É. É isso mesmo. Tomar cuidado pra ele não me ver. Ui, ele me viu. Tô doido. Ficou doidão. Beleza. Peguei tudo aqui. Não tinha mais nada. Só a fruta ali, né? Beleza. Agora. Resetamos essa. Ah, essa aqui é mais fácil. Aqui. Maravilha. Ah, agora já dá pra matar esse infeliz aqui, ó. Acho que não vai dar tempo de chegar lá. Ui, não deu tempo. Foi em cima da hora, caramba. Mais um segundinho dava. Devei dano ainda. Nossa. Tô até indo pelo caminho errado aqui. Por aqui. Beleza. Completo. Nossa. Tem pedra aqui. Pedra, tem inimigo, tem tudo aqui. Caramba. Deixa eu pegar esse fantasma. Pra ele não me atrapalhar mais. Não sei se tem mais. Só sei que eu preciso desse coração aqui. Urgente. Essa aqui. Essas pedras estão mais rápidas, né? É uma impressão minha. Vixi, outro fantasma, droga. Hum, devei dano. Droga, droga, droga. Nada bom. Nada bom. Nada bom. Nada bom, nada bom, nada bom. Nossa. Olha, minha vida tá piscando. Um hit eu morro. Ai, tem esse cachorro doido aqui. Quase me pegou, gente. Vem aqui, vem. Que sofreram, né? Esses cachorros aqui são os piores. E eles têm um alcance muito grande. Tem que tomar cuidado com a minha vida, droga. Ó, o mamute ali congelado. Eita. Aqui. Ai, meu Deus. Me viu. Peguei, peguei. Pegou? Pegou outro. Pega, pega, pega. Aí, maravilha. Nossa, nada de coração aqui? Nada. Precisava de um urgente. Nossa. Vai. Foi. Parou. Ai. Ai, meu Deus. Quase. Nossa. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Ai. Ai, 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 ai. Que isso? Ai, consegui pegar todos. Eu não posso morrer. 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 Uh. Consegui tudo. Nossa. Ai, morre na pedra ali, ó. Uh. Passei de fase. Que sufoco. Olha a minha vida. Nossa, nunca mais. Muito bom. Nossa. Agora que eu falei que ia tentar passar sem morrer. Consegui. Sufoco. Maravilha. Aqui nós abrimos um novo mapa. Muito bom. Essa fase foi mais curta, né? Mais rápida. Então, abriu aqui Freezer Burn. Então, galera. No próximo episódio, vamos para essa fase aqui no Freezer Burn. Conto com a presença de vocês. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Vou ficando por aqui. Um bom jogo a todos. Até a próxima. E tchau, tchau. E aí